O câncer bucal é uma enfermidade que se agrava por levar o paciente à morte. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, até o final deste ano, o Brasil poderá registrar cerca de 16 mil novos casos da doença. O câncer bucal, que pode acometer várias áreas da boca, a mucosa, a bochecha, a língua, o lábio. Então, é um câncer que, infelizmente, não é tão comum. É um câncer que, a cada ano, mais de 10 mil novos casos acontecem no nosso país. Então, olha que número alarmante, né? 10 mil novos casos de câncer bucal todos os anos no nosso Brasil. E o porquê desse câncer? Como que ele se desenvolve? Olha, na verdade, é uma somatória, às vezes é uma somatória de fatores. A gente sabe aí que o principal, hoje, desencadeador do câncer bucal é a prótese mal adaptada, sobretudo a dentadura, sobretudo a ponte móvel, onde ela vai se desadaptando e formando uma lesão na mucosa. E pior, né? Muitas vezes, essa lesão, ela não dói. Então, para você que está em casa, gente, a ausência de dor não significa que não tenha nada grave. E, às vezes, quando dói, a gente procura, né? E, quando não dói, a gente acaba ficando em casa e se acomoda. E aí é que está o grande perigo do câncer bucal. Muitas vezes, a ferida, a lesão que está ali, infelizmente, não dói. E quais são os sintomas? Olha, muitas vezes, o paciente vai sentir aquela feridinha que não cicatriza nunca, que demora duas, três, quatro semanas e ela não cicatriza. Acabamos de falar da ausência de dor, porém, a dor também é um sintoma, né? Então, ele pode não doer, mas também pode doer. Às vezes, a gente passa a língua na bochecha e sente aquele nódulo, aquela bolota na bochecha. Isso também é algo a ser investigado mais de perto. Ardência na boca, dificuldade para engolir, aquelas manchas, manchas brancas, manchas avermelhadas. São todos os sintomas que a gente tem que ficar de olho e ir atrás e fazer uma avaliação com o profissional para ver se é normal ou não é normal. Existe tratamento para o câncer bucal? Olha, o tratamento hoje, por isso a importância da prevenção, né? Porque o tratamento hoje quase se dá, mais de 80% dos casos tem que ter a cirurgia, né? E aí a gente junta com a cirurgia, pode vir a quimioterapia, a radioterapia e outros tipos de tratamentos também que realmente é muito agressivo para o paciente, né? Em casos mais severos, até a remoção total da lesão, removendo consequentemente um pedaço, né? Da nossa mandíbula ou da nossa língua. Então, o tratamento para o câncer bucal, ele é muito agressivo. Então, a importância da prevenção. Estudos apontam que 32% dos casos de câncer de boca em jovens adultos se deram em portadores do vírus HPV. Já em pacientes acima de 50 anos, a presença do vírus foi detectada em apenas 8%. A taxa de mortalidade, segundo especialistas, é de aproximadamente 50% dos casos.